Gol é consequência. Quando a bola rolou, a torcida do Fluminense comemorou o primeiro. Tiago Neves recebeu o livre e chutou o cruzado. Leandro Guerreiro, de carrinho, deu uma ajudinha. 1 a 0. O Botafogo tentou com o Dodô, mas ele parou no goleiro Fernando Henrique. Não deu nem tempo para entusiasmar, porque Joilson se encarregou de colaborar. Na jogada de Alex Dias, no rebote, Davi fez um golaço. 2 a 0. E só dava a Fluminense. Tiago Neves fez grande jogada e a bola sobrou para a Somália, que arriscou uma bicicleta. Renato Silva salvou. No início do segundo tempo, Roger falhou e o atacante tricolor quase aumentou o sofrimento ao Vinegro. Dodô ainda teve a chance de diminuir, mas de novo, ele esbarrou em Fernando Henrique e fez grande defesa. A vitória sobre o Botafogo valeu mais que 3 pontos. O Fluminense quebrou um jejum que durava 2 anos. Subiu na tabela, venceu o primeiro clássico na competição e de quebra. O time é o melhor do Rio no campeonato brasileiro. O time está cansado? Está. Mas não é desculpa, é mérito do Fluminense a vitória. Brincadeira, né? Faz uma jogada dessa, um jogo desse. Na hora que pinta a oportunidade para a gente fazer o gol, os juízes vão dar para o adversário. Mas feliz, eu não esquento a cabeça. Fiz a jogada e o Leandro, eu agradeço a ele também, porque ele que empurra a bola para dentro. E a renovação? Essa semana tem que acertar, porque um jogo como esse, um clássico, uma torcida dessa, um time desse, eu tenho que renovar e tenho que ficar nesse clube. O Fluminense é o quinto colocado do campeonato.